Fala galera, eu sou o Chico e quem fala dentro dessa vez pra um vídeo pra vocês, muito divertido de um minigame aqui pro canal Que no caso hoje estamos aqui para jogar Battle Royale, um minigame que vocês pedem muito, 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 muito aqui no canal Então eu decidi trazer pra vocês, já que eu também gosto desse minigame, tá ligado? Então eu decidi trazer E gente, olha só, esse minigame aqui basicamente, pra quem não sabe, tá ligado? É um minigame baseado no jogo Battleground, tá ligado? Que é um jogo muito legal, inclusive eu jogo bastante, tá ligado? Eu sou meio que iniciado, tá ligado? Mas tudo bem, eu e meus amigos jogamos bastante junto o Battleground, tá ligado? Eu quero ver esse minigame aqui é parecido, tá ligado? Porque muita gente fala, ai que minigame é parecido e tal E, ó, tem bastante coisa que é parecida, calma, calma, eu vou matar esse cara aqui, ó, vou matar esse cara aqui, ó Ai, 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 matei, beleza, caramba, gente, eu tô percebendo que não tô tomando PVP assim não Porque eu quase morri por esse cara, querendo ou não, eu quase morri, deu Tá, vamos pra outra casa aqui, porque a gente tem que pegar baú, a gente tem que lutear, né, gente? Pra quem não sabe é pegar item, calma, vamos pegar aqui, ó, essas coisas aqui, pegar isso e ficar atento Tem que ficar atento, a coisa que a gente tem que mais ficar atento é o nosso ouvido, ó, calma Ai, 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 beleza, sai, 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 bicho feio, caramba, beleza, taquemos o bagulho nele aqui, ó Sai, 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 eu vou pegar ele, vou pegar ele Ai, 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 calma, 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 amigo Ué, eu matei ele? Acho que ele tava bugado, mas tudo bem, tá Tá, olha só, a gente já conseguiu já Deixa eu pegar essa maçã aqui e comer Antes que eu morra, né, gente, a gente tem que tomar cuidado Beleza, recupera, recupera Ah, não deu pra recuperar tudo, gente Ixi, ela lascou Se eu peitar alguém com espada de ferro, vai ser difícil matar ela Mas a gente pode tentar, né, a gente vai tentar ganhar dela Eu tenho certeza, com minhas habilidades poderosas de um líder Um líder da moda Eu vou mostrar pra eles como é que faz pra ganhar esse joguinho É, como é que faz pra ganhar, eu não sei, né, mas, né, pá Eu sei jogar um pouquinho, tá Vamos dar uma olhada, então, entrar nessa casa aqui Ver se tem alguém aqui Não tem ninguém, que bom Uma espada de diamante Beleza, espada de diamante ajuda bastante Ó, uma maçã Tá, calma aí Tá bem quieto aqui nessa parte, né, gente Calma aí Eu acho que eu vi um barulho de baú, gente Uma impressão minha, não sei Calma aí Deixa eu só trocar meus itens aqui Colocar essa maçã aqui E... O que eu coloco? Colocar essa lava Beleza E aí eu boto essa lava aqui, ó Qualquer coisa já Pum, pum Com o meu teclado aqui, ó Tá ligado Tá, vamos lá Vou comer essa maçã dourada aqui, já Porque, né, já vou recuperar a minha vida, já Antes da gente começar uma batalha Hum... Tá, vamos ir pra outro lugar Deixa eu ver aqui, ó É que caso você não saiba Aqui basicamente tem tipo uma barreira Que ela vai se fechando com o tempo Tá ligado E... É... A gente tem que ficar na safe zone Senão a gente começa a levar dano Tá, vamos pegar aqui, ó E tacar o ovinho aqui, ó Pum Toquei, rapaz Toquei já Vamos lá, vamos lá Vamos comer aqui, ó Que nem doido Aqui, ó Então, ó Ah Calma aí, calma aí Ó, a gente tem que fazer que nem aquele sub de ação Tá ligado, aqui, ó É... Preparando aqui a invasão Para... Para entrar na casa Tomara que não tenha ninguém aqui, ó Ô, Luzipol É, não tem ninguém, não É, que bom É... É bem melhor não ter ninguém mesmo, tá ligado Porque aí a gente não morre Peraí, vamos ver por aqui Ah... Uma maçã É... Tá bom Tá, eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou trocar isso aqui por isso daqui Eu acho que é bem melhor E essa barreira é uma coisa tão útil pra gente fazer Mas... Eu não sei se vai... Eu não sei... Eu não sei o que é melhor Esse daqui, se eu não me engano Esse Launchpad Quando eu coloco ele no chão Basicamente ele faz eu... Eu pular de paraquedas de novo, tá ligado Esse daí é muito bom Mas... Sei lá Eu não sei Esse daqui, ele serve como proteção, tá ligado É bom também Ele é ótimo, na verdade Tá, vamos pra esse lado aqui, ó E procurar se tem alguma pessoa por aqui Tá Quantas pessoas tem viva ainda? Tem 20 Tá, não tem tanto assim não, gente Até que... Até que vai ser fácil Se eu... Talvez conseguir ganhar esse aqui Tá, vamos dar uma olhada aqui Hum... Tem ninguém aqui não Deixa eu deixar isso aqui mais perto Só pro calção, só Porque... Vai que aparece alguém aqui Eu tô lascado Calma Eu não tô vendo ninguém Ali tem um cara, ali tem um cara Ali tem um cara, beleza Já vou começar a tacar umas bolas de fogo nele Eu errei, eu errei, eu errei Nossa, se acertar Quase derrubei ele Quase Ah... Ah, você quer disputar flecha comigo, amigo? Eu sou conhecido na minha cidade como É The Legolas Eu sou conhecido como O atirador O Arrow Calma aí, vamos lá Ai, meu Deus Não, acho que eu não sou conhecido não, amigo Calma aí É que às vezes, né? Até o Arrow fala, entendeu? Tem que ter essa noção Calma Você Moreira Amigo, amigo Calma Eu tô tentando disputar flecha com ele aqui, ó Esse aqui é tipo Disputar tiro, tá ligado? Ah, você tá fugindo, amigo? 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 Ah, eu morri Ah, meu Deus do céu Eu não consegui ganhar, gente Meu Deus do céu Mas vamos fazer o seguinte Olha só Vamos pro próximo mapa, tá ligado? Vamos trocar de fase, gente Então, eu já volto Então, gente, olha só Estamos aqui na segunda partida E espero que dessa vez nós ganhe, tá ligado? Espero não Eu tenho certeza Que eu já estou Eu dou sentido que agora eu vou ganhar Tô sentindo com meu coração, tá ligado? Olha, vamos cair por aqui mesmo Porque eu percebi que É, agora que eu percebi tem muita gente aqui Calma Vamos tentar cair em um lugar que ninguém caiu É É difícil Mas vamos cair nesse verde, então, vai Eu ia cair no branco Mas deixa quieto, tá ligado? Vamos cair nesse daqui Porque eu acho que parece ser o mais seguro de todos Tá, vamos cair aqui Eu ia cair no branco Mas não deu certo, como vocês perceberam, né? Jeito do céu Eu tenho uma vantagem agora Sai daqui Seu panda feio Seu panda Eu tô caçando panda, meu Deus do céu Isso é legal, mas tudo bem Tá, vamos lá, vamos lá Rapaz, eu vou caçar o panda Caçar o panda Hora de caçar o meu amigo panda Vamos lá, pega ele Calma, vem cá, seu panda Olha, eu tô só esperando Eu só ele pensar aqui Eu não tô correndo mais atrás dele Aqui, ó Ah, panda malito Ele morreu Meu Deus do céu Ah, o bão ele trupou aqui Ah, ele tem bloco só Não tem graça Mas pelo menos A gente acabou de eliminar um, gente A gente tem uma kill Na nossa continha Você viu que a gente, né? Pelo menos A gente não saiu da partida Com zero kill Pelo menos isso Tá Vamos aqui pegar essas coisas aqui Pegar isso aqui Tacar aqui E Assim, pronto Beleza Pelo menos agora Tá tudo certo Eu acho Pronto Aqui, agora tem uma maçã dourada Tem tudo mais Muitas coisas legais E Vamos tacar isso aqui Pra aquela ilha aí Olha, vamos lá Seu ovo do bem Calma Agora que eu pensei Isso aqui não tem no battle Battleground, tá ligado? Essa ponte aqui Eu acho que não faz sentido ter também, né? Hum Tá Beleza Vamos por aqui Vamos pra esse lugar mesmo Ali é qual? Calma, deixa eu dar uma olhada por aqui É o 4 Mas eu acho que não é muito bom a gente ficar ali, não Hum Tá Calma aí Deixa eu pensar Calma Vamos pegar os itens que tem aqui Depois a gente vai voltar pra trás Já Porque É o seguinte A barreira Ela vai fechar E quando a barreira fechar Gente, eu tô lascado Porque Não tem como eu sair daqui E aí eu vou estar ferrado demais Calma, vamos pegar esse negócio aqui Hum E o que eu vou fazer agora? Tá Pegar esse outro aqui E ver se tem alguma coisa de bom Mas Mas acho que eu já peguei todo o item do jogo, né? Só falta aquele É Aquele slime lá fora Isso eu já peguei tudo Ah, por sorte Ó A barreira vai demorar um pouco pra fechar ainda Certo Vamos ver aqui o que tem Não, não tem nada aqui Ah, droga Tá, vamos vir por aqui então E E na outra casa que tem por aqui, né? Que tem duas casas Então Nossa, aquela ali parece a casa do Hobbit É Hobbit Tá, vamos pegar esse negócio aqui Uhum Eu vou guardar esse arco aqui Porque eu não preciso Porque eu já tenho um deles já Temos isso daqui Beleza Ah, eu não consegui nada de bom não Vou falar a verdade pra vocês Peguei uma só Coisa aqui Mais ou menos Calma, eu tenho 15 segundos de speed Certo Eu acho melhor ter speed Do que ter vida, né? Porque A vida Eu vou demorar um pouco pra tomar mais Aí o speed Eu posso tacar no chão E meter o pé correndo Que nem um flash Tá ligado? Vamos ver o que tem nessa casa aqui Mas eu acho que ela não tem nada Calma, deixa eu abrir aqui Pra ver se tem alguma coisa Calma aí Não, não tem nada É É Eu quebrei isso aqui à toa, tá ligado? Eu quebrei o lugar à toa Hum, tá Vamos deixar assim mesmo Ih, tem um cara vindo pra cá Vamos Então o que? Pra ele Ó, eu sabia que era uma armadilha Sou pilantra Sou uma armadilha Sou, fica fazendo uma armadilha com ele pra mim Pronto Matei ele Ixi, ô gente Agora eu fiquei com medo, na real Eu achei que eu ia morrer Que sorte que a gente Foi muito bom nessa parte aqui Certo? Calma Vamos subir ali Hum Quase tá aqui lavando o chão pra mim subir Calma Vamos pegar aqui Subir aqui E pegar essas coisas aqui Tá Eu não tô Tipo, eu já tenho tudo aqui pra ganhar o jogo Tá ligado? Só falta ganhar só Que é a parte mais difícil Tá Temos 21 pessoas vivas ainda Tá ligado? E eu acho que a gente vai ganhar Tomara que a gente ganhe Essa linda partida E aí eu vou ser o rei Eu sou Battle Royale Meu Deus do céu, gente Falando nisso, gente Se vocês querem que eu traga mais de Battle Royale Eu quero que vocês falem no comentário E também Eu quero que vocês se inscrevam no canal E E dê o like também Que eu vou Tipo, já entender Que vocês querem mais disso daqui Tá Eu vou pegar esse cara aqui agora, rapaz Feio 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 Ele é louco, esse cara Meu Deus do céu Cara doido Ó, beleza Eu tô aqui, ó Afetando ele já Ai O cara Ah, você tá brincando que o cara me matou Eu tava brincando com a minha cara Ah, o cara fez uma armadilha pra mim Que pilantra É, gente Como vocês perceberam Eu não sou tão bom assim no minigame Tá ligado? Mas, gente Olha só Eu queria que vocês mandassem o canal Para os seus amigos Para eles assistirem também os vídeos do canal E, claro, né Eu ia ficar muito feliz de trazer de novo o minigame Se vocês gostarem do vídeo Tá ligado? Se vocês derem bastante like E também, é Tem bastante, é Comentário Essas coisas Falando o que é mais Tá ligado? Aí, com certeza Eu vou trazer mais Eu posso trazer com meus amigos Tá ligado? Porque hoje foi um vídeo meu sozinho Tá ligado? Mas, na próxima vez Pode ser com amigos Mas, pessoal Olha só Caso você tenha gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo E um like Compartilha pra seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau E aí